Aí pessoal, dia quando começa assim, a gente tem que tomar cuidado na nossa rotina de trader. Fala aí pessoal, sou o Sheik e começar a nossa rotina de trader aqui, a gente observando aqui a chuva e a gente já começa a ficar alerta sobre os desastres de queda de energia, queda da internet, que é fundamental para a gente estar operando. Então quando está assim a gente já começa a ficar precavido sobre possíveis problemas que a gente pode ter. E se precavendo, observando aí no break se está tudo ok, internet se está tudo ok, o internet do celular se está ok, a gente deixa ali do lado para se tiver algum problema logado na conta que a gente está operando, para não ter desastre. E daí segue o baile, mas a chuva fechada, o tempo fechado, tem que tomar cuidado, tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção para operar. Fala pessoal, sou o Sheik, mais uma rotina do trader aqui, 9h45 aqui, 9h47 da manhã, tá? 9h47 do dia 12, tá? Meta no bolso da continha, meta no bolso, tá? Pegamos todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento de baixa e todo esse movimento de alta, é no ponto nossos três, tá? Daqui a pouco a gente continua aqui, tá? Daqui a pouco a gente continua aqui para a gente trocar uma ideia aqui, tá pessoal? Aí pessoal, não precisa, não precisa ser, ter desastre, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Ó, caiu, é, caiu meu moda aqui, mas também, ó, pode evitar o negócio. Você nem enxerga o céu, cara, você nem enxerga o céu aqui. Faz parte, tá pessoal? Isso aí faz parte do, da nossa vida, do trader também, tem que entender, tá? Mas, a grana, a grana já do dia tá feita, tem 45 minutos de mercado, tá? Mas tá desse padrão aí, ó, chuva e chuva. É pessoal, é isso aí, ó, dia de chuva, tá? Fiquei, aí cai as coisas, né? Cai tudo aí, tá? Mas, ó, olha aqui, ó, metinha em 45 minutos, igual eu filmei aí para vocês, mostrei para vocês, tá? A metinha aí para vocês, né? Que a gente faz rapidinho, tá? Eu roteei aqui a minha internet do celular, pelo menos para a plataforma funcionar, tá? E é isso que a gente vai abordar um pouco aqui hoje, que é o seguinte. No dia do desastre, se cair, cai a internet tudo aqui, o que você faz? Caiu a internet, você vai ter que rotear de algum canto, tá? Rotear de algum canto. Então, eu passei o roteador direto para o celular aqui, tá? Para a gente conseguir ficar operando aqui, tá? Para ficar operando ou ficar observando o mercado. Não adianta ficar nervoso, né? Quando é assim, a gente não fica nervoso, tá? Não fica nervoso, não adianta brigar, não adianta se estressar, tá? E... Porque senão é... Você vai perder a paciência à toa. Uma coisa que não depende de você. É uma coisa da natureza, né? Não depende de você. E, infelizmente, você vai sofrer com isso. Você vai ficar desgastado à toa. É uma coisa que faz parte. É uma coisa que faz parte da nossa rotina, tá? E como é a rotina do trader, a gente está... Eu estou passando a rotina diária do trader aí e tal. Isso aí foi a nossa rotina de hoje, tá? Choveu. Caiu o EAD, inclusive. Aí, logicamente, tem... A gente tem o pessoal ali, tem o reitor e tudo que... Ele dá o suporte para mim ali. Tá? Mas, assim, importante, assim, cai a internet, você já fica de boa. Fica esperto aqui. Por quê? Faz sua grana, fica atento a não jogar o dinheiro fora, a não fazer besteira, tá? Para não se prejudicar. Fica de fora do mercado. Se você não tem... Não pode perder grana, nada. Você tem que ficar fora do mercado, tá? Tem que botar isso na cabeça. Você fica de fora do mercado. Entende que isso aí é uma coisa que... É um fato que não depende de você. Não adianta brigar. Uma coisa que é muito importante de entender. Você tem lá seus 35 anos, seus 20 anos, seus 18 anos, seus 50 anos, seus... O que for. Você começou... Conheceu a bolsa agora. Você conheceu a bolsa agora. Você vai ter muita chance de ganhar dinheiro com isso aqui. Você vai ter muita chance ainda de ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Então, tenha paciência. Não é um dia que choveu. Não é um dia que caiu a sua internet, deu ruim, alguma coisa. Que vai te matar. Você só não pode ter prejuízos com isso aí, tá? Você só não pode ter prejuízos com isso aí. Eu estou até sem a tela do EAD aqui. Porque eu não estou nem no EAD agora. E olha, agora é 10h30. Quase a abertura da Dow Jones. E eu estou sem... Agora eu fico fora, né? Fico fora até passar essa chuva aí. E voltar tudo na normalidade. Tá, pessoal? É normal, tá? A gente bota na cabeça que é normal. Então, faz parte da rotina. A rotina de consistência é a mesma, tá? Você tem sua meta aqui, tá? Você não passa nem a mais nem a menos. É próximo da meta ali. Bate ela e sai fora do mercado, tá? Bate ela e sai fora do mercado. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu ainda agradeço por ter... Por não ter acontecido um desastre. É, por não ter acontecido um desastre. De ficar negativo. De... De acontecer alguma coisa ruim ali. De não conseguir fazer a meta e tudo mais. Tá? Então, é assim. A gente tem que entender. Se precaver. Tem o no-break, né? Tem o meu no-break ali. De boa. Tá segurando. Tá segurando. Só que a internet é assim. Eu roteei do celular pras plataformas. Pro resto... É... Que nem, por exemplo, o EAD. Ele é muito... Não dá pra fazer. Tá? Mas aqui, ó. As plataformas estão ainda andando aqui. E a gente vai com ele. Tá, pessoal? Faz parte. Faz parte do trader isso aqui também. Tá? O desastre do dia. O desastre da chuva. O desastre da queda de energia. O desastre da queda da internet. Então, atenção pra isso aí. Vocês estão iniciando. É uma das coisas que a gente tem que prestar muito, muita atenção pra gente não sofrer. Tá bom? É... Sempre com um celularzinho no... É... Pra gente poder rotear se a gente tá operando. Sempre, às vezes, com outro notebook do lado. No caso de queda de energia. É... E não tem no-break. Ou no-break ou notebook. Tá? Que ajuda vocês. Tá bom, pessoal? Quer entrar na EAD aí, ó? www.shake3.com.br ADB3. Você vai acompanhar essas telas, tá? E a gente vai trabalhando com ele aqui, ó. O rompimentão lindo no dólar aqui, tá? E a gente vai com ele. Tá? Tem alvo bonito aqui pra baixo, tá? Tô com ele aqui. E o índice tá indo bater nosso alvo lá em cima, ó. Esse alvinho aqui, ó. Com o pontilhadinho lá em cima. Tá no ponto do rompimento que eu marquei pro pessoal ali. Tá? Esse é o ponto do rompimento. Ele só buscou liquidez aqui do um lado. E, né? Pra poder ganhar essa força de rompimento pra ele buscar nosso alvo lá em cima. Tá bom? Olha lá. Ele vai buscar nosso alvo lá em cima. Tô na operaçãozinha aqui. Só de olho nela. E ó o rompimentão do dólar, tá? Esse aqui é o rompimentão do dólar. A gente tem alvão lá embaixo, tá? Bem, bem abaixo ali dessa linha vermelha ainda. Tá bom? Pessoal, vamos pra cima. Vamos estudar. Tamo junto. Inscreva-se no canal pra pegar o material gratuito, tá? Aí você tem umas playlists aqui embaixo. Vai ter tudo sobre corretoras, playlists de tudo aqui. Você vai aprender as coisas básicas aí. Tá toda gravada aqui no YouTube. E no EAD eu tenho mais 100 vídeos aí pra vocês estudarem e a gente treinar. E quem estiver entrando nessa semana, eu vou fazer umas... Vou dar uma pegadinha de estratégia aí pra vocês aprenderem a ganhar grana. Ó lá. Tá indo lá bater nosso alvo lá. Tá indo lá bater nosso alvo lá. Essa conta aqui não é conta de operação, tá? Essa conta é só de estudo, tá? Ó lá, nosso alvo é aquela linhazinha pontilhada. E aqui, ó. Tá derramando aqui pra baixo. E a gente tem que ir com ele. Isso aqui é rompimento, tá, pessoal? Beleza? Aqui é o rompimento e a gente tem que ir com ele. Aprender a ter paciência de pegar esses três de ponta a ponta. Ó lá. Vai bater o alto lá em cima. Tá bom? A gente vai lendo no mercado aí e o pessoal vai fazendo junto. Quem quiser, né? E quem quer aprender. Tem que aprender, tá, pessoal? Aprende um pouquinho. Quem estiver entrando aí, aprende um pouquinho. E... Daqui a pouco tá todo mundo fazendo. E fazendo sua grana de boa. Com inteligência. Tá bom? Obrigado. E até a próxima aí, pessoal. Tchau. Tchau.